No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo rigorizada, vamos falar agora sobre Lucas Leiva no Grêmio. Isso mesmo, é uma novela que está com alguns capítulos ainda em andamento, mas que deve ter seu desfecho muito em breve. Como eu falei, Lucas Leiva, sim, ele tinha acertado já com o Grêmio, porém teve um recuo aí por conta de salários, por algumas questões, e a gente vai falar sobre isso neste vídeo, beleza? Antes de mais nada, eu quero lembrar vocês, gurizada, que eu estou com um projeto chamado Papo Copeiro, que é um podcast de Grêmio, onde vai ter muita coisa interessante por lá, com jogadores, ex-jogadores, dirigentes, criadores de conteúdo, jornalistas, todo mundo aí que for ligado ao Grêmio. Eu vou deixar um videozinho aí, pra vocês darem uma olhada do... lá do estúdio, que a gente está conseguindo montar, agora está nas etapas finais, então vai tocar o videozinho aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhada no final desse vídeo, tá, gurizada? Não vou botar no meio, não, vou botar no final desse vídeo aqui, pra vocês assistirem logo depois que a gente terminar aqui o... da informação do Lucas Leiva, beleza? Continuando sobre o Lucas Leiva, nessa semana, então, vai ter uma reunião apenas pra acertar, de fato, o salário e o tempo de contrato de Lucas Leiva pra ele ser jogador do Grêmio novamente. Lucas Leiva deve estar sendo anunciado oficialmente nesta semana. Por que que ainda não foi? Porque teve esse entrave, cara, teve esse recudo deles, Abraão, é o que repercute internamente, e também vai ter um anúncio, né, pela equipe de marketing, um anúncio diferenciado por ser o Lucas Leiva, né? Estavam esperando o momento certo, e aí o deles deu aquela segurada também, pera, segura, que a gente vai ter que conversar com ele pessoalmente aí pra bater certinho questões de valores, questões também de tempo de contrato. Mas tudo indica que, sim, ele será o novo jogador do Grêmio. Lucas Leiva deve ser o primeiro, ou melhor, o segundo, né, digamos assim, grande reforço do Grêmio pra essa janela de meio de temporada. Lembrando que o Guilherme é o primeiro, né, que está retornando ao Grêmio, e o Lucas Leiva deve ser aí o segundo jogador, o segundo reforço para o Grêmio ter aí um final feliz com o jogador e ser anunciado aí pra gente ter boas vibrações aí, né, cara, pro restante da temporada. Vou deixar tocando então agora o vídeo, hoje lá com o pessoal do Papo Copero, que é eu, o Fábio e o Felipe Camargo, e aí vocês vão dar uma olhada lá como é que está o estúdio mais ou menos e o que que é o Papo Copero. Pra quem não se inscreveu, o link vai estar na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vai lá, comenta e já assiste alguns episódios que já temos lá, e em breve teremos episódios novos no estúdio. Valeu! Prisada, vamos então agora pro estúdio novo do Papo Copero, que ainda não está 100%, mas que a gente vai lá hoje dar uma organizada, instalar algumas coisinhas que faltam, e trocar uma resenha aí com vocês, mostrar um pouquinho do nosso novo espaço, beleza? Então, vamos embora! Gurusada, estamos aqui então no nosso estúdio novo do Papo Copero, na verdade não está 100% ainda, mas a gente só quer, cara, falar um pouquinho pra vocês sobre o projeto, o que que vai acontecer aqui. Pra quem não conhece ainda também vai ter os links aqui embaixo, do canal principal do Papo Copero, do canal de cortes, vai ter o site, vai estar tudo aqui embaixo. E eu vou deixar aí o pessoal, o Fábio e o Filipe, falar um pouquinho de como é que é esse projeto, e o que que vai acontecer aqui no Papo Copero, pra quem não conhece ainda, né Gurusada? Fala Gurusada, salve salve, aqui Fábio Copero, tudo certo? Bom, então, o Papo Copero agora vai ter uma nova infraestrutura, né? Nós estamos mudando pro nosso lugar, agora nós vamos voltar com tudo, e também vamos ter bastante convidados. Não se esquece também, né pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações nesses dois canais, o canal principal do Papo Copero e o canal de cortes. Também, por enquanto, nós vamos seguir fazendo os Reels, os TikToks, com as principais revelações dos nossos entrevistados, e não perde por esperar, né? Vai vir muita coisa boa, também acessa o site lá pra conhecer as outras multiplataformas que estamos conectados. Vai lá, Felipe Daz. Cara, é o seguinte, eu acho que o Fábio, principalmente, esqueceu de divulgar o OnlyFans dele, mas, tirando isso, cara, vai ter muito conteúdo de Grêmio, cara, é uma oportunidade aí, quem gosta de podcast, quem gosta de Grêmio, é uma oportunidade também da torcida conhecer vários personagens, às vezes, que não são tão reconhecidos, a gente vai dar espaço aqui no podcast do Papo Copero, né? Que a gente é isso aí, cara, a gente é torcedor do Grêmio fanático, que a gente faz a coisa mesmo por amor, mesmo o Grêmio não estando nas melhores, né, fases que ou antes estiveram, mas a gente é torcedor, né, cara? E é isso aí, né, Noteg? Vamos fazer acontecer. Então, Cruzada, como eu tinha falado, o podcast já existe há um tempo, tem alguns episódios lá, vocês podem estar acompanhando, mas vão ter muitos outros convidados. A gente já convidou o pessoal da imprensa, jornalista, youtuber, criador de conteúdo, vão ter também ex-jogadores, a gente vai tentar jogadores, jogadores da base, vamos tentar conseguir dirigentes, ex-dirigentes, a gente vai trazer muita coisa e, inclusive, uma parada que vai ser o nosso diferencial, que a gente vai trazer muito torcedor aí, identificado, que quer falar, quer dar sua voz, porque a gente vai dar o palco pro Grêmio, esse aqui é o podcast da torcida do Grêmio e não escolhendo um ou outro. Não, a gente vai colocar aqui ex-jogador, jogador, jornalista, torcedor, é pessoal ligado ao Grêmio mesmo. Então, Cruzada, te inscreve. Eu sei que, mano, tem muita gente que já está acompanhando, mas tem muita gente também que nem sabia desse projeto. Então, cara, te inscreve, porque o estúdio novo está pra chegar e vai ter uma temporada muito foda pra vocês. Um spoiler, um spoiler. Vai ter paródia. Eita, nós! Não, calma, torcedores, calma, calma. E, gurizada, tem um diferencial também no nosso podcast, que, cara, a gente tem diversos ícones aqui, um deles é Paulo Santana. Fala um pouquinho, Paulo Santana, que toque do nosso projeto aqui? É inacreditável o que esses guris do Papo Cooper estão aprontando. Como é que pode conseguir reunir pra fazer um estúdio? Querem terminar com o Grêmio. O Notec sozinho com o Grêmio. O Felipe só dá o pilhão contrário. O Fábio não entende nada de futebol. E acha que entende? Não, 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 não. Vai estragar com a gente, Paulo Santana. Aí não, Paulo Santana. Mas, gurizada, é isso aí. O podcast tem muito entretenimento. Não vai ser uma coisa engessada, não é uma coisa muito formal, muito séria. A gente, cara, a gente é torcedor do Grêmio, a gente vai dar a nossa opinião. Claro que vai ter seriedade também, mas a gente vai ter muita descontração, muita piada, muito humor, muito entretenimento. Então... Comédia, mano. Comédia. Negócio é entretenimento, gurizada. Sempre respeitando o Grêmio, claro. Exatamente. Perdeza. Valeu, gurizada. Deixa o likezão. E comenta aí se vocês já estão inscritos, estavam inscritos, vão se inscrever. Ou não vão também. Pode comentar. Fã ou hater? É nóis. É nóis.